Então, hoje a gente vai estudar sobre menarca, climatério e menopausa. Então, hoje a gente vai aprender sobre esses três assuntos, menarca, climatério e menopausa. Então, prestem bem atenção, se tiverem alguma dúvida, vocês adotem para estar perguntando no final da aula. No final da aula também a gente vai estar debatendo e fazendo algumas perguntinhas. Então, vamos lá. Menarca é a primeira menstruação da mulher que acontece durante a adolescência, entre os 10 e 15 anos de idade. Então, a menarca é a primeira menstruação da mulher que pode acontecer entre os 10 e os 15 anos de idade. Tem meninas que menstruam mais cedo, que com 10 anos já menstruam. Tem meninas que menstruam com 15, tem outras que podem menstruar com 16, dependendo do organismo. Mas o correto é que acontece sempre de 10 a 15 anos de idade. Mas claro que pode ocorrer menstruação precoce. Tem meninas que com 9 anos já estão menstruando, né? Antigamente, nos tempos mais antigos, nos tempos mais antigos, demorava mais, né? Mas hoje em dia, com 10 anos, 9 anos de idade, as meninas já estão menstruando. Então, é bem precoce, né? Após a primeira menstruação, o corpo da mulher já está preparado para ter filhos, passando assim por imensas transformações biológicas. Então, o corpo da mulher, gente, ele vai se modificar e passar por transformações logo após a primeira menstruação. Então, a gente pode dizer assim, tem gente que diz assim, ah, tu vai pegar corpo depois que tu começar a ter relação sexual. Isso é mito, isso não é verdade. O corpo da mulher, ele vai passar por transformações e vai mudando depois da primeira menstruação. Depois que a menina menstruou a primeira vez, ela já começa a passar por transformações no corpo dela. Tanto biológicas, como psicológicas, como sociais. Tanto o corpo dela vai mudar, as mamas delas vão crescer, vai ter pelos pubianos. O psicológico vai mudar porque começa a ficar estressada, aquela fase da tensão pré-menstrual. Começa a se irritar, começa a ficar sensível e sem contar também o social, que é aquela parte que tem que conviver. Às vezes tem que contar para a mãe, para os familiares, tem que conviver com o meio social, mesmo com essas transformações. E é uma série de mudanças que acontecem na vida da menina após que ela menstrua. Quais são os sintomas da benarca, da primeira menstruação? Quais são os sintomas? Assim como outras menstruações, ela pode apresentar cólica. Então, o primeiro sintoma que a menina tem após menstruar é as cólicas. Pode ver aqui, a meninazinha com a mão na barriga, aqui super estressada, né? Porque a cólica, gente, ela já traz um estresse. Quem aqui, a maioria das meninas aqui, que estão aqui assistindo a aula, muitos de vocês já devem ter passado por um estresse grande com cólica, né? Às vezes a pessoa fica indisposta, não consegue trabalhar, fica irritada, fica sensível, qualquer coisinha chora. Então, dependendo do seu organismo, dependendo do tanto de cólica que você tem, já dá uma transformação total no seu humor, do dia a dia. Então, dependendo do organismo, tem gente que até desmaia de cólica, né? Tem gente que tem umas cólicas tão fortes que o remédio não passa. Às vezes tem que tomar remédio na veia, ou então, às vezes tem até que fazer compressa de água quente, água gelada para poder passar essa cólica. Durante a primeira menstruação, varia de mulher para mulher. Então, cada pessoa tem um fluxo de menstruação diferente. O fluxo fraco, ele dura três dias, e é comum o ciclo irregular no primeiro ano. A próxima menstruação pode ocorrer dois a três meses depois. O que que é isso? Quando a adolescente menstruar a primeira vez, ela é irregular para vir a próxima vez, não vai vir certinho. Ela pode vir no próximo mês, como pode vir depois de dois a três meses. Então, nos primeiros meses da menstruação, ela fica irregular. Não é certinho. Então, depois de um tempo que vai irregularizar, né? E mesmo assim, tem mulheres que até hoje tem a menstruação irregular, né? Às vezes tem que tomar anticoncepcional direto. Às vezes não pode dar pausa no anticoncepcional, porque o ciclo menstruar é irregular. Ou às vezes sentia muita cólica, ou tinha muita dor. Ficava bastante enjoada. Então, preferia não menstruar, né? Tem gente que emenda a cartela. A menstruação do fluxo fraco, ela dura de três dias, né? Como é o fluxo mais intenso, ela pode durar de cinco a sete dias, né? Tem gente que passa até mais de uma semana menstruada. Mudanças no corpo, né? Após a primeira menstruação. A menarca é considerada um evento central da puberdade feminina. E marca o início de inúmeras mudanças no corpo. Como? Quais são as mudanças que tem, né? Depois da primeira menstruação. Desenvolvimento das mamas. As mamas começam a crescer, né? Antes era um tamanho, né? Depois que menstruou, começam a crescer. Vai se desenvolver. Vai aumentando de tamanho. Aumento do peso. As meninas que menstruam, depois que menstruam, ganham peso. Desenvolvimento dos órgãos genitais, né? Os órgãos genitais começam o quê? Até crescer os pelos pubianos. Que nessa imagenzinha, não sei se vocês conseguem visualizar aqui, ó. Olha a diferença, estão vendo aí, ó. Crescimento das mamas, ó. E detalhe, gente. Quando as mulheres menstruam, né? Quando ela tá num período menstrual, as mamas crescem mais ainda. Ficam dolorosas, né? Aumentam de tamanho. Pode ver aqui, ó. De lado também, ó. Aumento. E aqui, né? Os órgãos genitais, né? Como... Como começa a crescer os pelos pubianos. Gente, dependendo do organismo, né? Cada menina varia de menina pra menina. Tem meninas que tem mais mudança. Tem outras que são mais devagais, mudança. Tem outras que são precoces, né? Hoje em dia, você vê menina de 10 anos que já menstruou. Você vê que ela já tem o quê? Já tem seios. Já tem pelos pubianos. Muitas vezes, desse jeito, a gente atendeu a menina num posto com 15 anos. Já tava grávida, né? Então, a partir da primeira menstruação, as meninas já podem engravidar. E muitas delas, às vezes, não se cuidam e acabam engravidando cedo demais, né? Então, essas são as mudanças do corpo, né? Vai aumentar o crescimento das mamas, vai aumentar de peso e o desenvolvimento dos órgãos genitais. São essas mudanças no corpo da mulher após a primeira menstruação. Após isso, existem mudanças psicológicas e sociais após a primeira menarca. A menina não é mais vista como uma criança, e sim como uma jovem. Na família e nos grupos sociais, suas responsabilidades aumentam. A grande produção de hormônios caracteriza essa fase como aparecimento de conflitos internos, né? E de oscilação do humor. Como que funciona, né? Aqui, ó, como vocês estão vendo na imagem aqui, né? A menina estressada com o pai. Aqui a outra estressada com a mãe. Porque começa a mudar, né? Ela aumenta as responsabilidades. Dependendo da família, né? Tem mãe que... Umas que ficam felizes. Ah, minha filha virou mocinha. Antigamente tinha isso, né? Espalhava pra todo mundo quando a menina menstruava. Então, a mãe ficava contando pra todo mundo. Era uma felicidade só. Nos tempos mais antigos, né? Outras faziam festa antigamente, né? Bem antigamente. Hoje em dia é mais comum, né? A menina menstruar. Só que vem conflitos internos. Tem o tal da TPM, né? Tensão pré-menstrual. Então, quando a menina tá perto de menstruar, ela já fica o quê? Com os hormônios, a flor da pele, né? Já começa a ficar estressada. Já não quer conversar com ninguém. Já fica sensível. Qualquer coisinha tá chorando. Se estressa por tudo. Então, isso é por conta da produção de hormônios, né? No corpo da mulher. Com essa produção de hormônio, vai alterando o humor e o psicológico, né? Das mulheres. Por conta dessa série de hormônios. Então, acaba modificando, né? Tanto a parte do desenvolvimento corporal, né? As mudanças do corpo, quanto o psicológico. Então, vocês têm que lembrar, né? Que depois da primeira menstruação, vai desenvolver o quê? A mudança do corpo das mulheres. Como desenvolvimento das mamas, aumentos do peso, órgãos genitais. E também a parte psicológica. Que vai começar os conflitos, os estresses, né? É o emocional. Tudo isso vai tá mudando. Certo? Então, o que vocês devem saber, né? Na primeira menstruação, né? Que menarca é a primeira menstruação, né? É a idade que ocorre. E quais são as mudanças que tem? Psicológica, social. E também a diferença do organismo. Quais são as mudanças que vão acontecer no corpo. Tudo isso. Após a menstruação, nós vamos ver sobre climatério e menopausa. Climatério e menopausa. Um vem um atrás do outro. Primeiro acontece o climatério e depois acontece a menopausa. Então, a gente... Vocês estão vendo aqui, ó. Essa imagem é a mesma pessoa. Aqui ela tá na menarca, na primeira menstruação. Aqui ela tá no climatério. E aqui ela já tá na menopausa. Então, é uma evolução, né? Que tem de três períodos da vida da mulher. Três períodos que ocorrem. Climatério. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, né? Que é a OMS, o climatério é a fase da evolução biológica da mulher. Que ocorre no processo de transição. Entre o período reprodutivo e o não reprodutivo. E chega a terminar um ano depois da menopausa. Então, um ano após a menopausa é que termina, né? Essa transição do período que ela tá reproduzindo e não reproduzindo. E ela chega depois de um ano da menopausa. Quando acaba a menopausa, né? Já a menopausa é o momento da mulher que ocorre o último ciclo menstrual. Então, depois que ocorre o último ciclo menstrual. Por exemplo, assim, ó. A Maria menstruou. É o último ciclo dela. Ela já vai, o que? Entrar na parte da menopausa. Que é uma série de transformação no corpo dela. É um fenômeno natural da mulher. Todas as mulheres vão passar pela menopausa, gente. Todas. E ela vai acontecer. Não tem como, ah, eu quero me prevenir. Ou impedir que eu chegue na menopausa. Gente, não tem como. É um fenômeno natural. É algo natural da mulher. Todas nós vamos passar por esse ciclo da menopausa. Todas nós vamos passar por isso. E acontece entre os 45 e 55 anos de idade. Então, a menopausa vai acontecer entre os 45 anos aos 55. Então, se você tem mulheres que tem o último ciclo menstrual com 45 anos. Outras com 46. Até 55 anos de idade. Então, é essa idade que vai ocorrer a menopausa. Então, acontece muito de sair provas, perguntas e concursos. Então, vocês já sabem, né? Qual a idade que acontece na menopausa? Entre 45 a 55 anos de idade. Não há uma maneira exata de prever quando a menopausa irá ocorrer. Pois ela pode diferenciar de mulher para mulher, né? Que nem eu falei para vocês. Dependendo do organismo. Tem mulheres que entram na menopausa mais cedo. Outras mais tarde. Vocês vão saber isso por conta dos sintomas. Que pode persistir, né? Tá vendo aqui, ó. Quem consegue ver essa imagenzinha aqui, ó. Tão vendo aqui, ó. Vou aumentar para vocês. O que vocês estão vendo aí? Uma mulher fazendo o quê? Respondendo no bate-papo. Tão conseguindo ver essa imagem aí? O que é isso? O que é isso? Com calor, né? Então, a mulher com ventilador. Muito bem, Priscila. Então, essa pessoa, ela tá com calor. Então, isso é um sintoma de quê, gente? Da menopausa. O primeiro sintoma da menopausa é um calor fora do normal. A pessoa, todo o tempo, ela pode estar com o ventilador ligado, mas ela tá sentindo calor. Então, é uma quintura, então, uma quintura imensa. A Sandra falou assim, calor, sinal de menopausa. Muito bem, Sandra. Então, calor demais já é um sintoma da menopausa, né? Tem gente que sente calor diário, mas é um calor excessivo. E ele pode persistir por anos depois do acontecimento. Então, esse sintoma vai persistir nas mulheres durante a menopausa. Existe também, gente, chamada menopausa precoce. O que é isso? Precoce é cedo demais, antes do determinado período. Então, a menopausa é de 45 a 55 anos. Mas ela pode acontecer antes dos 40 anos de idade. Devido a algum fator que impeça os seus ovários funcionarem corretamente. Então, tem mulheres que, às vezes, tem problema nos ovários, que tem algum problema dela mesmo. E, com isso, vai o quê? Ocorrer a menopausa precoce. Então, antes dos 40 anos de idade, a mulher já vai estar com calor excessivo, já vai estar irritada demais. E isso vai acontecer a menopausa precoce. Era pra acontecer lá nos 45 anos de idade, mas vai acontecer mais cedo. Os sintomas são os mesmos. Principalmente quando alguém próximo da família passou pela mesma situação, né? Então, às vezes, pode ser genético. Às vezes, a minha mãe tem algum problema no ovário. Eu também tenho. Então, sempre vai acontecer precocemente, né? Pode ser hereditário. Tem muita gente que tem familiar, que tem problema nos ovários, que tem mioma, que tem problema no útero. E, às vezes, pode persistir, né? Pode ser por conta da família que alguém tem e vai passando, vai de acordo, né? Com a família, tipo, às vezes, o filho tem, a mãe vai ter. Então, pode ser também isso da família. Então, a menopausa precoce, ela pode acontecer antes dos 40 anos de idade. Já acontece isso bastante, né? Tem gente que tem a menopausa precoce. Não existe maneira exata de prever, né? Quando a menopausa vai ocorrer. Pois ela já pode se diferenciar, né? De mulher pra mulher. Isso a gente já viu. E a menopausa precoce surge quando a mulher já nasce com a reserva menor do que o esperado de folículos ovarianos. Ou seja, agrupamentos de células encontrados no ovário. Então, cada ovário, a gente tem dois ovários, né? Cada mulher, a gente tem uma quantidade de células, de folículos ovarianos, lá dentro dos ovários. E tem gente que nasce com a quantidade menor. Ou então, quando eles são consumidos de uma forma muito rápida ao longo da vida. Então, quem nasce com algum problema de ovário, né? Com poucas células, poucos folículos ovarianos, que vai se encontrar dentro do ovário. Pode ter menopausa precoce. Não tem como eu saber isso antes, né? Só quando ocorrer. Muitas vezes as causas são bem definidas, né? Mas podem ser explicadas por anormalidades genéticas. Às vezes pode ser a genética mesmo, né? A pessoa já pode nascer com isso. Ou que tem gente também que tem exposição a toxinas ou doenças autoimune, né? Quem sofre de alguma doença autoimune, pode ocorrer também de ter a menopausa precoce. É um fator de risco. Com isso, podendo entrar na menopausa, né? Com 39 anos de idade, 38, 35, já tem gente que tá na menopausa. Quais são os estágios da menopausa, né? Eles se dividem, né? Em três estágios. E o primeiro estágio é a pré-menopausa. Então, vamos lá. A menopausa tem três estágios, né? O primeiro é a pré-menopausa. Pré, você já sabe que é antes. No início, né? Então, a pré-menopausa é o período que conduz ao último período antes da menopausa acontecer. Ou seja, ela acontece quando os níveis de hormônios sexuais da mulher, né? Quais são os hormônios que a gente tem? A gente viu na aula passada, né? Estrogênio e progesterona. A gente viu isso na aula passada, que são os hormônios que as mulheres produzem. Eles começam a ficar estáveis. E um pouco antes do fluxo menstrual, tornam-se irregulares de fato. Então, quando a menstruação da mulher, né? Vem e já começa a sumir, a não vir mais. Começar a ficar irregular o ciclo menstrual da mulher. Dependendo da idade, você já pode desconfiar que você está na pré-menopausa. Então, tem que prestar atenção nisso, né? Menstruei, já tenho 45 anos ou antes mesmo. Já sinto calor demais. Já sinto aquela quintura. Aquela sensação de sufoco, né? Então, a pessoa fica irritada. Você já pode começar a desconfiar. Você já está entrando na pré-menopausa. Então, a pré-menopausa, ela é a primeiro período. Então, quando você já vê o nível de hormônio diferenciado. Quando o fluxo menstrual já começa a ficar irregular. Já menstruou, já não está mais menstruando. Ou vem. Demora três meses. Vem só um pouquinho. Você já pode desconfiar que você está na pré-menopausa. O segundo estágio é a perimenopausa. O que é a perimenopausa? É quando a menopausa acontece. Então, qual é o estágio que acontece a menopausa? É a perimenopausa. É quando acontece. Geralmente, né? Nos 45 a 55 anos de idade. Podendo ter uma pequena variação. Conforme o organismo da mulher. Que variação é essa, gente? Quando acontece a menopausa precoce. Que pode ser que idade. Do menos de 40 anos. 40 anos ou menor que 40 anos. Pode acontecer a menopausa precoce. Por conta do organismo da mulher. Por conta de ela ter poucos folículos no ovário. Tem algum tipo de doença autoimune. Ou tem alguém na família que já sofreu, né? De menopausa precoce. Pode ser genético também. Então, normalmente, a menopausa de uma mulher se dará mais ou menos na mesma época em que aconteceu a da sua mãe. Então, isso, gente, é um fator genético. Por exemplo, a minha mãe entrou na menopausa com 50 anos. Talvez eu entre na menopausa com 50 anos. A minha mãe teve a menopausa precoce, com 40 anos de idade. Talvez eu tenha menopausa precoce, com 40 anos de idade. Mas toda regra tem uma exceção, né, gente? Não é porque minha mãe teve com 40 anos que eu vou ter com 40 anos. Só é um exemplo que pode acontecer dessa forma genética. A mesma coisa, gente, serve para a menstruação. Por exemplo, a minha mãe menstruou com 13 anos de idade. Eu também mestruei com 13 anos de idade. Um exemplo. Pode ser que a minha, quando eu tiver uma filha um dia, ela pode menstruar com a mesma idade que eu. Ou pode menstruar mais cedo ou mais tarde, certo? Mas isso pode acontecer durante a genética, né? Pode ser uma regra. Mas acontece toda exceção, né? Porque nem todos os organismos são iguais. Até mesmo porque hoje em dia nossa alimentação é diferente, nossos cuidados é diferente. Então, antigamente as pessoas eram mais saudáveis. Então, a gente viu a pré-menopausa, né? A perimenopausa e a pós-menopausa. Pós-menopausa, gente, é o climatério. É quando acaba a menstruação da mulher. É quando acaba a menopausa da mulher. Pós-menopausa também é conhecida como climatério. É o período que acontece após a última menstruação da mulher. Para se ter certeza que a menopausa realmente aconteceu, é preciso de um tempo razoavelmente longo. Para que assim seja conquistado que o ciclo menstrual cessou. Então, a mulher tem que observar. Ah, eu parei de menstruar com 45 anos. Tá com dois meses que não vem mais. Você tem que observar, né? Esperar outro mês, outro mês. Porque às vezes acaba de ficar irregular o organismo, né? Se você é uma pessoa que tem uma menstruação desregularizada, você tem que observar isso, né? Será que eu tô na menopausa ou não? Então, é bom esperar e observar, né? Ver em que período você tá. Então, depois que o ciclo menstrual cessou, você não menstruou mais, você vai estar onde? Na menopausa. Você vai ter certeza, né? Quais são os sinais e sintomas, gente? Todo mundo que vai passar pela menopausa tem sinais e sintomas. Você vai observar. Eu vou citar eles. Não significa que você vai ter todos. Não significa. Pode pessoas terem alguns e outras terem outros, né? Por conta do organismo, né? Primeiro, sinais e sintomas, né? Fogachos. O que é fogachos, professoras? Fogachos é aquela sensação de calor repentina, né? Mais intensa que vai pro rosto, pro pescoço, pro peito. Então, fogachos é isso, né? Aquela sensação de calor todo o tempo. Você tá com calor, você tá sufocada, você tá agoniada. Acho que todo mundo já sentiu isso no calor do dia a dia, né? Só que é de uma forma mais intensa, mais forte. Sudorese, né? A pessoa começa a suar frequentemente, né? Vai suando toda hora. Distúrbio de sono. Quem tá na menopausa tem distúrbio de sono. Não consegue dormir direito. Fica com insônia. Ou fica acordando toda hora, né? Não consegue se concentrar pra dormir. O sono fica descontrolado, né? Às vezes dorme tarde demais. Às vezes acorda cedo demais. Às vezes não consegue dormir. Fica ansioso por conta desse distúrbio de sono. Então, isso é outro sintoma, né? Palpitações, gente. A mulher pode sentir palpitações no coração. Aquelas palpitações, né? Aquele aperto, aquela sensação de estar sufocada. Tontura. A maioria das mulheres ficam tontas, né? Durante a menopausa. Então, ela vai ter aquela tontura, né? Aquela agonia, né? Que tem. Então, vai ficar tonta. Fadiga, né? Vai assistir fadiga. Cefaléia, né? A famosa dor de cabeça. Sempre, quase sempre. Sintomas depressivos. Gente, não bastava só na... Durante a menstruação, né? Mas, na menopausa também tem esse sintoma de depressivo. O que seria isso, professora? Tristeza, tristeza profunda, se sentir sozinho, crises de ansiedade, pensamentos obscuros, né? A pessoa fica pensando besteira. Então, tudo isso. Ai, professora, eu tô com medo. Já tô chegando na menopausa, eu tô na menopausa. Gente, não significa que todos vocês vão sentir esses sintais e sintomas. Podem sentir alguns, outros não. Pode sentir todos. Varia de mulher pra mulher. Transtornos humorais, né? O que que é esses transtornos aí de humor? Irritabilidade. A mulher fica irritada. Por tudo se irrita. Se estressa com o marido. Se estressa com os filhos. Tudo tá irritado. Tudo fica com raiva. Crise de ansiedade, né? Que já é também um sintoma depressivo. Então, começa a sentir, tem crises de ansiedade. Fica angustiado. Fica agoniado. Por tudo. Se estressa. Fica ansioso com o que vai fazer com o próximo dia. Então, tudo isso é um sintoma que pode ocorrer, né? Durante a menopausa. Então, o que também temos, né? Labilidade, né? Que o que seria a labilidade? É um tipo de labilidade emocional, né? É uma estabilidade emocional onde as emoções oscilam. Uma hora eu tô triste. Uma hora eu tô feliz. Uma hora eu tô alegre. Outra hora eu já tô chorando. Então, esse transtorno de humor, né? A gente até chama de transtorno bipolar também, né? Uma hora a pessoa tá feliz. Outra hora a pessoa já tá triste. Então, acontece muito isso durante a menopausa. Melancolia, né? Fica chorando, triste. Não tem vontade de fazer nada. Então, tudo isso acontece. E agora, né, gente? O fator principal, né? O sintoma principal que eu acho que vocês até já ouviram falar, né? E isso é um dos que mais perturbam as mulheres. E por isso acaba tendo sintoma depressivo, né? Que é o transtorno da libido e da sexualidade. O que que é isso, né, gente? A mulher não tem vontade de fazer sexo. A mulher diminui o libido. Ah, professora, mas eu tenho um fogo doido. Eu não vou sentir isso? Isso, gente, não é porque você quer. É porque já é do corpo da mulher, né? Isso já vem, né? Porque a gente quer. Então, claro que acontece mulheres que não ocorre isso. Mas acontece também de ter isso, né? Que é um transtorno do desejo sexual, né? Ela não tem vontade de fazer sexo. Ela se sente... Às vezes se sente indisposta. E isso causa grandes problemas no casamento, né? Quando a pessoa não sabe lidar com isso, né? Porque às vezes a mulher fica com tanta coisa na cabeça que ela acha que, ah, eu tô... Eu tô no... Eu tô na menopausa e meu marido vai me trair e vai atrás de outro. Gente, não acontece sempre isso, né? Depende do casamento, depende do caráter do seu marido. Mas acontece isso geralmente. Eu já tive várias queixas de amigos meus, de pacientes também, né? Dizendo, ah, minha mulher tá na menopausa, não sente vontade de nada. E isso é bem complicado, né? Eu digo sempre que a mulher sofre mais do que o homem, né? Porque a gente sofre pra ter filho. Sofre com menstruação. Sofre com... Sofre com a parte da alteração do menstrual. Sofre por conta do libido sexual. Então, tudo isso é um sofrimento pra mulher. Gente, vocês tão me ouvindo ainda? Fechou aqui do meu celular pra me aceitar as pessoas. Só um minuto. Já eu te respondo, Jéssica. Então, gente, isso é por conta que acontece sempre uma transformação na mulher. E essa falta do libido sexual acontece sempre nos casamentos, no dia a dia da mulher, quando chega a menopausa. Mas depois volta, né? E isso é ruim bastante pra mulher por conta que o homem não é um fogo doido, né? A mulher, depois dos 40 anos de idade, já é o quê? De risco, né? A gravidez. E já o homem faz filho até 60, 65 anos. Com 60 anos, meu pai engravidou a mulher. 60 e poucos anos. Será que a gente engravida com 60 anos? Não, né? Já não tem mais nem como. Então, a mulher sofre bem mais. Outros sintomas também, né? A alteração do fluxo menstrual, né? Que sempre acontece. Sempre vai acontecer. Geralmente, né? Outros riscos também que pode causar na mulher. Riscos que podem causar durante a menopausa. Distúrbios urigenitais, né? Que pode acontecer na mulher. No trato urigenital, né? Pode ter uma infecção urinária. Pode ter um problema de não estar urinando corretamente. Pode ter urina no sangue. Então, tudo isso pode ser um risco que pode ter na mulher. Depois da menopausa. Perda de massa óssea, né? Ela pode acabar emagrecendo. Tem mulheres que emagrecem demais. Doenças cardiovasculares, né? Doenças no coração. Neoplasias, né? Dependendo da mulher. Se ela já tem na família alguém que tenha algum tipo de neoplasia, né? Algum tipo de câncer maligno ou benigno. Pode desenvolver na mulher depois dessa idade. Gente, isso são riscos que podem acontecer. Não significa que a professora disse que eu vou ficar com neoplasia depois da menopausa. Não. Isso são riscos que podem acontecer pra mulher. Não significa que vai acontecer em toda. Mesmo as coisas dos sinais e sintomas. Algumas alteração da doença de Alzheimer, né? Dependendo com o passado tempo, as mulheres podem ter Alzheimer. Hipertensão arterial e diabetes, né? Tem hipertensão arterial e diabetes. Por conta. Tem mulher que já tem, né? Hipertensão. Ela já sofre com isso. Então, ela pode piorar depois da menopausa. Então, ela pode acontecer de piorar. Temos também... Acontece também, gente. Esterectomia. Tem mulheres que acabam fazendo uma cirurgia pra remoção ou parte da totalidade do útero. Às vezes, mulheres que já têm o acontecimento da menopausa e, às vezes, ela se sente mal, tem algum problema no útero. Às vezes, o útero do tamanho de um pequeno, né? Então, tudo isso ocorre... Pode ocorrer piorar a menopausa. E, com isso, as mulheres acabam fazendo esterectomia, né? Que é a remoção do útero. Tem mulheres, gente, que já nascem com problema no útero. E, às vezes, quando é novinho mesmo, já descobre. Às vezes, na adolescência. Às vezes, quando é já adulto, tipo, tenta engravidar, né? Eu conheço várias meninas que tentam engravidar e não conseguem. E, às vezes, é problema no útero. Daí vai descobrir que já tem algum problema no útero. Às vezes, eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Ah, fulano tem útero de criança. É porque a gente estudou, né? O útero da mulher vai mudando com o tempo. Dependendo, né? Do tamanho. Às vezes, não cresce. Então, tem que ver isso também. Então, exige a esterectomia parcial, né? Que é só uma parte do útero. E tem a total, né? Que tira o útero por completo. Gente, tem mulheres que estão fazendo quimioterapia e radioterapia. Às vezes, tem alguma mulher que tem câncer. Essas terapias, elas podem induzir a menopausa. Então, durante ou logo após o encerramento do tratamento, gerando sintomas com onda de calor. Então, pessoas que são pacientes oncológicos, que fazem quimioterapia e radioterapia, a menopausa pode ser precoce. Então, é também importante saber que, às vezes, já ocorre a interrupção da menstruação e da fertilidade. Nem sempre se dá da mesma forma, né? Então, tem meninas novas que têm câncer, que sofrem de câncer, né? Às vezes, a menopausa dela pode vir precocemente, né? Ela pode parar de menstruar cedo, por conta da neoplasia. Insuficiência ovariana primária, né? Outra patologia também que existe em 1% das mulheres que têm menopausa precoce, ou seja, antes dos 40 anos de idade, né? Então, quem tem menopausa precoce, 1% das mulheres pode ter insuficiência ovariana primária. O que é isso? Ela ocorre quando os ovários não produzem níveis normais de hormônios femininos, ou seja, por conta de fatores genéticos. Então, insuficiência ovariana é quando o quê? Quando os ovários não produzem hormônios. Nós temos que produzir o quê? Dois tipos de hormônios, né? Então, tem mulheres que não produzem hormônios, tem mulheres que não podem engravidar, tem mulheres que têm algum problema no ovário, tem mulheres que têm cisto, tudo isso são problemas que podem ocorrer e com isso vai ter o quê? A menopausa precoce. Antes da idade, antes do tempo correto, a mulher acaba tendo a menopausa precoce, né? Entrando mais rápido, parando de menstruar. Caso, gente, vocês, alguma mulher ou vocês, tem algumas dúvidas de períodos menstruais irregulares, o paciente tem que ir no ginecologista questionar, né? Por exemplo, tem meninas que têm um ciclo de menstruação irregular e acham normal isso. Ah, eu menstruo um mês, dois meses não. Ah, eu menstruo um mês, outro mês não. É muito difícil você ver alguém que tem o ciclo menstrual correto. Eu conheço poucas pessoas. A maioria é um emendo anticoncepcional ou, às vezes, é irregular. Isso é até ruim porque, às vezes, você nunca sabe, né? Quando você tá grávida e quando você não tá. Sempre você vai achar que você tá grávida porque sua menstruação é desregularizada. Então, é importante, todas as vezes, gente, que você tiver um ciclo menstrual que esteja desregularizado, você tem que procurar um ginecologista. porque aí lá ele vai ver, né? Ele vai descobrir o porquê. Vai passar o endovaginal. É tanto que eu oriento sempre. Todo ano vocês têm que fazer o preventivo. Falo sempre isso pros meus alunos. Falo isso sempre que eu tô dando aula. Tem gente, tem aluna minha que chegou pra mim e disse professora, eu nunca fiz preventivo na minha vida. E é difícil, né? Às vezes vai e já tá com algum problema no útero. Vai tá com alguma coisa. Alguma inflamação. Então, o ideal é que você faça o preventivo todo ano, né? Gente, até mesmo que dá de ver como que tá o útero, né? Ou a cada ano, dois anos fazer o endovaginal, ver como que tá. Então, se tem alguma normalidade no seu corpo, na sua menstruação, procura um especialista, né, gente? Não só na menstruação, mas às vezes você tem dor. Muita dor, né? Na relação sexual, às vezes, né? Só numa posição, é em várias. Tem algo de errado. É alguma coisa com o seu útero. É alguma coisa. Você tem que procurar um médico, né? Então, a gente sempre fala, né? O que não é normal no nosso corpo, a gente deve procurar ajuda. Então, tem um hormônio, né? Que é o estrogênio na menopausa, né? Que eles sempre aumentam. Na menopausa, os níveis de estimulante, né? Eles aumentam e o estrogênio diminui. E os hormônios da tireoide, né? Também crescem, que eles podem causar sintomas parecidos com o da menopausa. Que aí vem lá o hormônio da tireoide, hipotireoidismo. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Tem mulheres que com a menopausa vai aumentar a tireoide. Então, também tem sintomas parecidos. Então, tudo que não for normal, vocês têm que procurar. O que é a tireoide, gente? É uma glândulazinha, né? Com o formato de uma borboleta que fica no nosso pescoço, né? Que ela pesa de 15 a 25 gramas e ela fica assim no pescoço. Então, com os hormônios da tireoide, com os hormônios, né? Que vão passando com o tempo, crescendo, pode acontecer de essa tireoide aumentar de tamanho. E os sintomas são praticamente os mesmos da menopausa. Então, tudo que você vê, você tem que procurar o médico, né, gente? Sempre tá procurando um médico, sempre tá buscando ajuda. Qual é o tratamento da menopausa? O tratamento da menopausa é um fenômeno natural, gente. Não tem tratamento, não requer tratamento. Pode, alguns sintomas, podem interferir diretamente na qualidade de vida do paciente. Para isso não acontecer, tem alguns recursos, né? Por quê? Que sintoma... O que é isso, gente? A menopausa é um fenômeno da mulher. Ela vai acontecer. Não tem como não acontecer. Todas as meninas que... Todas as meninas que estão aqui, que são mulheres, vão entrar na menopausa. Os homens também, que têm esposa, já sabem, né? Quando a mulher estiver na menopausa, saber entender, saber compreender. Não tem um tratamento para isso. O que é que tem tratamento? Para os sinais e sintomas. Por exemplo, se você tá depressiva, toma um calmante. Então, pode ter um tratamento para os sintomas que você vai ter, né? Existe terapia hormonal, né, gente? Ela é considerada o melhor tipo de tratamento para essas intensas ondas de calor, né? A terapia hormonal, ela consiste na administração de baixas doses de estrogênio. E caso a mulher possua útero em seu organismo, progesterona também será necessária no procedimento. Então, tem pessoas, mulheres, que optam por esse tratamento, porque não aguentam os sinais e sintomas que vêm acontecendo, né? A mudança do corpo. Então, o que é que elas fazem? Elas consistem em tomar administração de hormônios, né? Elas vão injetar hormônios para poder suportar o período da menopausa. Mas, tudo isso é com o tempo, né? Não é todas que fazem isso. Tem também a parte da secura vaginal. Quando a mulher está na menopausa, gente, acontece a secura vaginal. O que é isso? Ela não fica lubrificada, como se ela estivesse seca, né? E com isso acontece o que, gente? Quando a mulher está seca, que vai fazer relação sexual. O que é que acontece? Causa desconforto e dor. Então, além das ondas de calor, às vezes ela tem secura vaginal, não tem lubrificação. Então, ela também pode administrar estrogênio diretamente na vagina, através de creme. Ou comprimido ou anel vaginal. Ou seja, existe comprimidos, que põe lá, né? Na vagina. Ou creme vaginal, que nem você usa creme vaginal para corrimentos. Existem também como hormônios, né? Cremes hormonais. Mas isso, gente, só quem deve passar é o médico. É de acordo com o que você está sentindo, de acordo com o seu tratamento. Então, você pode, sim, injetar hormônios. Então, nesse procedimento, né? São pequenas doses de hormônios para ser cura também, né? Na região vaginal. Porque vai vir desconforto que pode vir a acontecer durante as relações sexual. Então, tem mulheres que, às vezes, já tem essa secura vaginal, né? São difíceis de lubrificar. E, durante a menopausa, piora. Ou tem mulheres que não tinha isso, mas na menopausa vai acontecer. Então, sempre que acontecer, né? Tipo, piorar essa secura vaginal e tiver sintomas que causam bastante desconforto, porque as mulheres podem procurar o ginecologista e podem estar pedindo um creme, né? Que, com isso, vai estar melhorando. O tratamento são recomendados... Quais são as pessoas que não podem ter esse tipo de tratamento, né? Ingerir hormônios. Pessoas obesas, diabéticas, hipertensas, mulheres que apresentam fatores de risco para câncer de mama. Então, mulheres que são obesas, que são hipertensas, diabéticas, elas não podem estar fazendo tratamento com hormônios. Elas não podem estar ingerindo hormônios. Corretamente? Certo? Como conviver com a menopausa, né, gente? Muitos sintomas são característicos da menopausa. Podem ser controlados no dia a dia da mulher através de alguns hábitos. As mulheres podem caminhar, podem estar ocupando a mente com outras coisas, né? Porque vocês já perceberam, quanto mais a gente fixa naquela coisa que a gente está sentindo, mais a gente piora. Por exemplo, quando a mulher está com vontade de fazer xixi. Ai, eu estou com vontade de fazer xixi. Ai, tá. Quando você esquece, passa a vontade de fazer xixi. Mas quando mais você fala, mais você vai sentir vontade, né? Porque você vai estar concentrado naquilo que você quer fazer. A mesma coisa a menopausa. Se você, ai, tá com calor, tá com calor e vai internalizando naqueles sintomas, você vai piorar. Então, você tem que mudar seus hábitos. Faz uma caminhada, faz uma corrida, faz alguma atividade física para poder não se concentrar só naquilo que você está sentindo. Então, tem que prestar atenção nisso, né? E conversar sempre com o seu médico, né? Sobre possíveis alterações no seu ciclo menstrual ou dores, etc. Então, sempre que você tiver uma alteração no seu ciclo menstrual, se estiver sentindo algo de diferente, procure o ginecologista, gente. Não só na menopausa, até antes mesmo. Não fumar. Controle o seu peso, a pressão arterial, o nível de colesterol, né? Para prevenir doenças cardiovasculares. Então, às vezes, a mulher até o colesterol alto. Só piora na menopausa. Então, tem que estar controlando. Quem gosta de comer muita massa, gordura, então, tem que estar sempre controlando o colesterol. Às vezes, as mulheres acham, ah, tô tonta, tô sentindo tontura, tô fraca. Às vezes, pensa que tá grávida, né? Às vezes, nem é. Às vezes, é o colesterol que tá alto, né? E não sabe por que a gente come. Nós, seres humanos, eu incluo até eu, a gente come muita besteira hoje em dia, né? Então, a gente tem que ter cuidado com a nossa alimentação também pra, por conta do nível do colesterol. Que isso pode dar o quê? Doenças futuras cardiovasculares. Fazer exercícios regularmente, né? Fazer uma dieta balanceada, né? Então, tem que saber o que se alimentar, mudar a alimentação desde agora, né, gente? Porque quando chegar lá na menopausa, você já vai ter esses cuidados. Agora, tem gente que chega na menopausa, nunca fez uma atividade física, nunca teve uma boa alimentação, aí quer mudar tudo, da água pro vinho. Não tem como, né? Já tem que ir, já tem que ir desde agora, mudando. Climatério, né? A metamorfose que existe tente da mulher. Então, isso sempre vai ter na mulher, né? Não tem como eu dizer assim, ah, eu não quero passar pelo climatério, eu não quero passar pela menstruação, pela... por conta da menopausa, porque sempre vai ocorrer, né? Todas nós vamos passar. Não tem como escapar. Certo? Vou voltar aqui pra vocês. Só eu falei. Jéssica fez uma pergunta aqui, né? Professora, o que é políquos cervicais, né? Que é quando as mulheres têm, né? E acontece a menopausa precoce, né? São comuns em mulheres na pós-menopausa, né? Eles se desenvolvem, são glândulas lá no teu ovário, no interior do canal cervical, né? Elas vão estar lá, as glândulazinhas são células que crescem lá no teu ovário. Então, a gente tem dois ovários. Então, tem mulheres que a gente tem que ter uma quantidade de células lá, né? Folículos incervicais. Tem que ter uma quantidade de células lá, né? Pra proteger o seu ovário, tudo isso direitinho. Tem mulheres que não produzem células, esses pólipos suficientes. Com isso, acaba acontecendo o quê? A menopausa precoce. É que nem policisto também, né? Tem mulher que tem policisto, tem problema na menstruação e não procura um médico, né? E quando vai descobrir, já é tarde demais. Então, que nem eu falei, né, gente? Todas as mulheres, acontecer algo anormal, tá vendo algo diferente no seu corpo, procura, que é o ginecologista. Correto? Vocês têm alguma dúvida da menopausa, da menarca e do climatério, gente? Podem perguntar. Agora é o momento das perguntas, depois eu pergunto vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, quer que repita alguma coisa, deu pra entender, fixaram direitinho. Então, eu vou perguntar aqui pra vocês, ver se vocês aprenderam mesmo. Quando que acontece a primeira menarca da mulher? Qual é a idade? entre 10 a 15 anos. Muito bem. Quais são as alterações que tem nas meninas? Aninha, Priscila, Tayliane, o ilha, desenvolvimento das mamas, aumento de peso, aumento de peso, desenvolvimento das mamas, falta mais uma coisa. Desenvolvimento dos órgãos. Muito bem. Um ou os pelos, muito bem. Ótimo. Aumento dos quadris, muito bem. Certo. Muito bem. Vamos lá. E a menopausa, acontece em que idade? Entre 45 e 55 anos. Vamos. Então, o ilha e a Alcirlene estão respondendo iguais. 45 e 55 anos. Tá, vocês agora não vão mais responder. Quem vai responder é a Jéssica, a Mária, a Sandra, a Kaline, que não responderam. Eu, Ei, Cássio, um nome difícil, sei falar não esse nome. A menopausa precoce, acontece com que idade? Os que não responderam. 40 anos e menos de 40, né, gente? Certo? Muito bem. A menopausa tem três fases. Quais são as fases? Pré-menopausa, qual é a próxima? A Thay falou a pré-menopausa. Qual é a próxima? O William tá pra responder. Ivan, Jéssica, perimenopausa. 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 Muito bem. E qual é a última fase? Pós-menopausa. Pós-menopausa. Muito bem. Na pós-menopausa entra o quê? É o climatério. Isso. O climatério. Muito bem. Acertou. É, vamos lá. Ramon, me diga dois sintomas que acontecem na menopausa. Esses que não respondem, eu acho que eles deixaram ligado e vão fazer as coisas em casa. Deixa eu falando sozinha. O Ramon não tá presente. Distúrbio do sono. Distúrbio do sono. O que mais? Luana, Ninha, Maurício, sudorese, falta de vontade. Falta de vontade de quê, Maurício? Sintomas depressivos. Maurício, falta de vontade. Fadiga, irritabilidade. O que mais? Sintomas depressivos. Sintomas depressivos, ansiedade, tudo isso. Muito bem. Então, de parabéns. Se acontecer algo de anormal, eu tenho que procurar o quê? O médico. Muito bem. Ei, Cássio. Outro nome difícil. Falta de lubrificação nas partes íntimas. Procurar o médico. Muito bem, Ramon. Então, gente, o que nós precisamos saber da aula de hoje é quando que acontece a menarca, o que que é a menarca, a idade, quais são os sintomas, o que que é a menopausa, o que que acontece na menopausa, os sinais e sintomas, a idade, tudo isso eu já aprendi direitinho, né? Pra amanhã a gente estudar sobre a reprodução humana, como que acontece o nenenzinho. Certo?